Música Salve salve rapaziada boêmias e mais uma oportunidade B Division de volta ao canal, mas desta vez não terá jogatina Eu venho para falar com vocês sobre o evento global Vou ver se eu conseguir a minha máscara ou as minhas máscaras Eu acredito que se eu conseguir, foi apenas uma máscara Porque eu joguei muito pouco, eu não tive tempo para jogar Mas no próximo evento global eu me dedicarei um pouco mais E vou também abrir algumas reservas criptografadas que eu consegui Isso mesmo, eu não sei quantas eu consegui, eu ainda tenho que ver Eu não sei nem se eu ganhei uma máscara sequer Quando eu tiver acesso aqui, eu verei isso E aí a gente vê o que a gente consegue Muitos falaram aí, ah porque tem microtransação no game Meu irmão, farma compadre, para de chorar e farma Se fosse microtransação que alterasse a tua gameplay, não teria problema Vou fazer um corte no vídeo e já volto, beleza? Dá uma segurada aí e a gente vai ver o que tem de reserva criptografada E também vou ver se eu conseguir a máscara Segura, é nóis De volta rapaziada Recompensas de evento global, parabéns Na última atividade de evento global você conseguiu Beleza cara, não consegui ler tudo, mas eu já vi que Com parabéns é porque eu me dei bem Tem um detalhe Eu consegui ler, mas não consegui falar para vocês Ali diz que eu tive recompensa nível 3 Eu não acredito nisso Foi informado no fórum, está aí a reserva criptografada Eu vou começar abrindo aqui, mas eu vou dar uma informação para vocês Que pode ser útil, causou algum tipo de confusão em algumas pessoas Você diz Isso tem tudo para ser bom Opa Eu vou abrindo tudo, cara, beleza? E vou mostrando as paradas Vou inclusive aplicando no mendigo Vamos ver o que a gente arruma aí Mas a informação é a seguinte Algumas pessoas receberam exatamente a informação que eu recebi Você ganhou nível 3 E na verdade o game se refere ao nível 1 Então eu ganhei certamente uma máscara E tem pessoas que receberam nível 1 Mas que na verdade elas estão enquadradas no nível 3 Então houve uma confusão apenas de informação Isso não altera a sua premiação, tá bom? Isso não vai alterar o que você ganhou Que na verdade são as 3 máscaras Mesmo aparecendo que você estava enquadrado no nível 1 E quem apareceu no nível 3 Pode ter sido nível 1 como é o meu caso Eu com certeza não cheguei a nível 3, beleza? Então vamos acompanhar aqui O que está abrindo as nossas reservas Eu vou inserindo as paradas no mendigo Depois a gente vai ver o que vai rolar Tem uma coisa, cara, nessas reservas Que tem muita gente atrás Que é O boné, o capacete Alguma coisa relacionada ao estrategista, cara Vamos ver se eu dou sorte Apareceu ali 16 reservas Eu não sei em qual a gente está Vamos ver quantas faltam, né? Não parece nada mal Não, não parece não, velho Calça de cremador O que é? O sapato ali é sensacional Vocês viram, né? Ainda tenho 13 reservas Jaqueta de frio Ó, maneiro, hein? Verde E eu vou inserindo Eu vou aplicando aí Equipando, né? A parada Eu falei aplicar, mas é equipar Cachecol de agressor Show Vamos colocando as paradas Vamos ver o que o mendigo Como é que o mendigo vai ficar Vamos tentar de novo, irmão É isso aí E vamos ver se sai esse chabel Esse boné Ih, cara Pular em cima Vamos ver esse gesto Eu não tenho gesto nenhum Ó, moleque É o T-Bag do Dead Virgin Pode crer Esses gestos são muito legais Só que eles custam grana E grana Eu não tenho Eu não tive pra comprar esses gestos Então não Puta, olha o sapato, velho Tem a marca dos dedos ali Eu não tive grana pra comprar Porque isso realmente é grana É dinheiro vivo pra você comprar Tá? Você até no início veio com alguns créditos Mas eu comprei skin de mochila, eu acho Então não deu pra comprar de gesto Eu não tenho nenhum Eu não sei nem como colocar Mas no final a gente tenta colocar isso daí juntos Eu vou te dar fragmentos de chave de cifra no lugar Ah, cara Quando vem duplicado você ganha Você ganha chaves de cifra Legal Olha, vocês podem ver ali que eu tenho 6 de 10 Então se eu chegar a 10 eu ganho mais uma reserva criptografada É o que eu entendi da parada, né? Vamos ver Sapato Ó, sapatozinho bacana, hein? Mas aquele meu tá mais sensacional Vamos pra próxima Vamos pra próxima E depois a gente vai ver a nossa máscara Vamos ver qual é Ó, vem uma parada ali sensacional, hein? Camisa matador Camisa é muito difícil de você enxergar Porque com mochila, colete, essas paradas Esse skin de arma bem feinha, hein, cara? De mochila também não dá pra ver nada Vamos ver essa camisa Na camisa também você não consegue distinguir muita coisa Porque tem muita parada ali, ó Tem colete, tem a parada da mochila Tem a jaqueta Mas enfim A gente equipa, né, cara? Bora pra próxima Vamos ver o que a gente arruma Muito maneira essa inserção, cara O PVE tá muito legal Ó Calça Seeker Deram um gás ainda maior pro PVE, cara Tá, putz, tá muito sensacional O evento global foi muito bacana Deu pra fazer muita coisa legal Pena que eu só joguei por duas horinhas, mais ou menos E isso daí Olha, rapaz, maneiro, hein? Sensacionou essa calça, velho Maneira mesmo, gostei Gostei mesmo, ó Vou equipar Deu pra fazer muita coisa legal Deu pra ter ideia Cara, ficou difícil, cara As paradas difíceis Ficou bem legal No próximo Como eu vou ter mais tempo Eu espero ter mais tempo Eu trago um conteúdo pra vocês Relacionado ao evento global A questão era Ou eu conseguia farmar o máximo Que eu podia Ou eu trazer conteúdo De jogatina pra vocês Eu preferi Farmar o que eu podia Que é exatamente isso daí Que vocês estão vendo E na próxima Eu vou me dedicar um pouco mais Mas aí eu trago o evento Em forma de jogatina Vamos pra próxima Vamos pra próxima Tá caindo umas coisas legais, cara Ah, veio duplicado Como esse item roxo Eu ganhei três Faltou um só pra ganhar mais uma reserva, hein? Pô, tem umas skins de arma bem bolada, hein? Que feia, né, cara? Que eu quero dizer Essa jaqueta é top, hein, cara? Jaqueta preta Maneira Maneira Vou equipar Vamos ver como é que esse mendigo Vai ficar no final, hein, cara? Vamos ver Vamos nós outra vez Vamos nós outra vez Pode crer Opa Puta Outro gesto Sapatear Vamos ver qual é Eu vou colocar tudo isso, cara Quer dizer, espero, né? Porque eu não sei nem aonde Cara, olha o t-bag, velho Isso aí na zona cega, meu irmão Putz Ah, ganhei muito t-bag assim, velho O nego dá mortal Nego Putz Muito show, cara Muito show mesmo Safari A calça Porra A outra calça tá mais estilosa, hein? Vou te falar Aquela outra calça tava mais estilosa Vamos abrir Vamos abrir outra reserva Vamos abrir Vamos ver o que tem nesse O que tem nesse As falas do carinha bem maneiro, hein, cara? Maneiro mesmo Isso aí vai ficar maneiro Vai ficar maneiro, pode crer Calça agressor, cara Falha bronze Oligator Porra, essa também é top, hein, cara? Porra, as calças maneiras, velho As calças maneiras Vambora Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos fazer outra tentativa Outra tentativa, pode crer E o amarelo Parece espetacular Chapéu do estrategista Era isso, cara Que é Ainda veio um gesto A comemoração Ah, maneiro Maneiro Ele não repete? Não fica dando Reload? Não, né? Vamos ativar de novo Maneiro Putz, cara Já Pô, a galera faz muito essas paradas Olha o chapéu Nossa Nossa Mendigo ficou boladão, hein Ó Olha a cara do mendigo Com esse chapéu Esse é o chapéu Que muita gente Tá querendo, cara Muito show Muito show mesmo Caraca Que sorte que eu dei, velho Que sorte Vambora Ainda tem cinco E eu já ganhei uma Uma mais Vocês viram ali Que tá Que tá zerado Zero de dez Vamos ver Que que vem Nessas cinco aí Ó, chave de cifra Manda mais um fragmento aí Azul Cobalto Pô, não dá pra colocar Esse cachecol aí não, velho Valeu? Fica pra próxima aí, irmão Vamos pra próxima Vamos fazer outra tentativa Outra tentativa Gostei desse cara Bem simpático Esse maluco aí Opa Camisa Seeker Não dá pra ver, cara Tinha que tirar Esse bagulho todo Pra gente ver a camisa Colete de caça Olha essa camisa, meu irmão Olha essa camisa Essa jaqueta Mostarda, bicho Jaqueta de ski Mostarda Jamais eu coloco isso daí A não ser que eu queira Botar um mendigo aí Pra passar vergonha Vambora O que vem aí Cachicoga Mais uma parada ali Chave de cifra Porque veio repetido Bacana eles fazerem algo Quando vem um item repetido Poderia tentar evitar Que viesse repetido Mas eu acho que não deve ter Conteúdo suficiente Então Pelo menos eles te brindam Com algo, né, cara Não simplesmente Identifica que tá repetido Ou não acrescenta Item repetido No teu inventário Pra você ter que quebrar Alguma coisa nesse sentido, né E vambora Vambora que falta pouco Faltam duas E aí a gente vai ver A nossa máscara Opa Outro gesto, hein Desdenhar Ó Desdenhar, hein Pra tirar uma onda, hein Vamos ver qual é Vamos ver qual é Vamos equipar Ih, brother Já era Volta na próxima Jaqueta de frio laranja Vamos pra última Vamos pra última Cara, vieram coisas Bem legais, hein Diz aí Oh, veio duas duplicadas Fiquei com cinco Cinco de dez Putz Olha isso aí, cara Olha isso aí Acho que acabou, hein Acabou Ó o mendigo aí Boladão Vamos ver o mendigo Vamos ver o mendigo Esse é o meu set Que eu tenho corrido Lá na last stand Insignias Essas são aquelas paradinhas, né A máscara tá ali Ó, nada equipado Eu acho que eu tenho Que ir lá em cima Naquela parada Eu queria botar o gesto Cara, onde eu coloco o gesto, velho Ali, ó Gestos Essas são as paradas Olha o que eu tenho na carteira Quarenta Olha quanto custam Essas paradas Então, quer dizer Você não consegue Farmar essa grana Você tem que comprar Com dinheiro de verdade Isso é microtransação Mas é apenas estético O que não me incomoda Em absolutamente nada Tanto é que eu até hoje Não tinha nenhum gesto Nenhum, nenhum, nenhum gesto Por quê? Porque eu não tive Não quis investir dinheiro Dinheiro de verdade Na compra disso E isso não me atrapalhou em nada Muita, mas muita Mas muita gente Usa os gestos Fez a compra dos gestos Não é como é que ficou o mendigo Ficou Ah, cara Vou ter que dar uma repaginada No mendigo Porque ele ficou muito feio Mas depois eu mexo nisso Com mais calma Então eu não usei E isso não me atrapalhou em nada Cansei de morrer E os caras Tripudiarem em cima de mim Dando esses t-bags Aí que eu acabei Falando t-bag Eu estou tentando achar Onde coloco o gesto E não estou conseguindo Por eu não ter Eu não sei nem aonde procurar Na próxima Falou bonito, meu irmão Deixa eu ir lá procurar Minha mágica Então, cara É, é Que isso? Composição Ah, tá As composições Tá Tá, beleza Então, cara Esse tipo de microtransação Que é apenas estético Não me incomoda Em absolutamente nada Porque comprar Ou não comprar Não afeta A jogabilidade do game É estético Tá Então para de choradeira O povo chora demais, velho Chora demais Agora eu tenho gesto pra caramba Ó, recompensa Fornecedor de recompensa Deve ser aqui, cara Ué, não tem Ah, deve ser no recurso, será? Não, tem um monte de recurso Que eu não sei nada Opa Reserva confidencial de epidemia Vamos lá Vamos pegar E Reserva pequena de eventos globais Vamos ver o que que é isso Aqui tá a máscara, meu irmão Eu só não sei pra que que é a outra Vamos abrir aqui, ó Reserva pequena de eventos globais E reserva confidencial de epidemia Vamos abrir Três itens Aparência De aparência, né Contendo aparência Vamos abrir Olha a máscara aí Trencheira Fenda extrato E vírus quimera Vamos abrir esse Ah, cara Tá Joelheira medida definitiva Que é daquilo Show de bola Deixa eu ver a máscara Vamos equipar Olha como é que ficou bolado O mendigo, cara Olha isso Olha essa máscara, velho Tudo bem que é a primeira máscara, né, cara Mas olha Ficou muito bolado Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aí abrir várias Várias caixas aí Várias reservas criptografadas Tá aí minha premiação De evento global Não consegui jogar muito Infelizmente Mas no próximo Espero trazer conteúdo De jogatina pra vocês E também O que eu ganhar Ao longo Dessa jogatina De evento global Beleza? Então é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Mais uma vez Dê de vista no canal Participem Deixem seu comentário Diga se você ganhou essa máscara Se você ganhou as três máscaras Diga aí Participe E tá aí o chapéu de estrategista Que muita gente quis, hein Tudo nosso, rapaziada Valeu demais Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau